Estou aqui hoje com o presidente da comissão organizadora da festa de peão de Hortolândia, Toninho. Toninho, qual que é a expectativa do evento de rodeio que vai acontecer aqui na nossa cidade de Hortolândia? A expectativa é muito boa. 80% da cidade de Hortolândia quer que volte a ter festa do peão aqui na cidade. E a gente está muito satisfeito porque a gente conseguiu fazer um rodeio totalmente independente da prefeitura municipal. A gente está fazendo um rodeio particular onde não há recurso público envolvido nela. E assim, a gente trouxe atrações novas, que é a primeira vez que vem tocar na região. Também a gente tem novidades na arena. A gente tem muito cuidado dessa vez com a segurança, tanto do público como dos bons tratos aos animais. Enfim, está sendo muito bom essa apresentação da festa novamente em Hortolândia. E com relação ao evento, tem alguma lei que impeça que o evento ocorra ou não? Já está tudo certo para o evento ocorrer na cidade de Hortolândia? Olha, se existe alguma lei municipal que proíba a prática do rodeio, eu não posso te informar com certeza. Porém, existe uma lei federal, a lei 10.519 barra 2, que regulamenta a nível federal a festa do peão. Então, ela é legal por lei federal. E também tem a lei 10.220 barra 2, que regulamenta o competidor de rodeio como profissional da arte de montaria. Então, se existe alguma lei municipal, eu não posso informar. Porém, existe uma lei federal que é maior do que qualquer lei no nosso município. Toninho, sobre a segurança, quais as novidades que você tem para a gente? Bom, dentre elas, a gente vai fazer um seguro do evento. Esse seguro, ele dá uma cobertura total à festa do peão e também ao público que vai participar dela. A gente vai ter um cuidado também especial, porque assim, todos os rodeios eles têm acompanhamento veterinário. Nesse rodeio, a gente vai ter um corpo de médicos veterinários que cuidarão dos bons tratos a todos os animais que participarão do evento. E mais um detalhe, a gente vai cuidar da segurança interna e externa com monitoramento 24 horas da festa do peão. E vamos tomar todo o cuidado também com a recepção de todo o público na festa e também na parte interna da festa. É isso aí, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que o Toninho, o organizador do evento, estará respondendo vocês, tirando todas as suas dúvidas. Toninho, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, que você disponibilizou o seu tempo para estar fazendo essa entrevista para a gente do Notícias de Hortolândia. Manda um abraço para os nossos seguidores. Agradeço a todos do Notícias de Hortolândia pela recepção e também pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre a festa do peão de Hortolândia 2016 e tirando dúvida também de todas as pessoas que acompanham.